Vai ser fácil comandar o time do Manchester United E eu gostei muito da conversa com a diretoria e os jogadores da equipe Parece um time que está disposto a mudar e voltar ao topo da Inglaterra e do mundo Mas pra isso não vai ser fácil Antes de eu assinar com o time e assinar, conversar com a direção Eu fui conversar com a diretoria e fui conversar com o nosso caro presidente do Manchester United E entramos em um belo acordo Eu passei os papéis de quem ele deveria trazer Pra aí sim, nós ficarmos mais confortáveis E com um time tão bom, precisamos ficar numa meta entre os quatro primeiros da Premier League O objetivo é claro Que tal se focarmos em vencer o campeonato? Tudo bem Mas em conversar em uma primeira temporada Eu conversei que mesmo com o time que eu coloquei O time que eu coloquei no papel Precisamos ter calma e cautela É uma primeira temporada Então vamos tentar ganhar esse título Mas deveríamos no início Focar em conseguir uma vaga na UEFA Champions League Os contratados que o Thiago colocou Entregou pra lista do presidente e falou Eu quero esses jogadores São os jogadores Tchel Lateral que era do Lazer City O Raiz O Bruno Fernandes O Everton Cebolinha O Zaha O Jadon Sancho E O Perry Alba Almeyang Não é tão ambicioso quanto eu esperava Mas apoiamos a sua decisão O presidente veio falar As contratações vieram Todos os jogadores que eu listei Veio A diretoria está de parabéns Agora Falta O Thiago Fazer o seu papel Bem-vindo ao Manchester Bem-vindo A nova Master Liga Do canal Thiago Gamer Ale na sábio Eu vou pagar Do canal E pós Estreisch Eu vou pagar O por A mesma Aí está a coletiva da imprensa então A escolha do seu nome como técnico do clube é o melhor momento da sua carreira É um novo começo, é o melhor momento da minha carreira no futebol É uma honra estar nesse clube É isso, fico muito grato pela confiança que o clube depositou em mim Espero que possa retribuir Não sei se esta é a minha maior conquista Mas definitivamente é um dos melhores momentos Posso dizer o seguinte Quando me ligaram nem precisei pensar duas vezes antes de aceitar a oferta Claro, o Thiago pensou sim É claro isso, lógico que na coletiva ele fala Mas ele entregou os nomes que ele quer trabalhar Ele falou, cara, calma aí Qual o estilo de futebol que você pretende jogar nessa temporada? Quero um futebol limpo e justo É isso É, vai ser assim pro objetivo Mas quero jogar um futebol com que a torcida possa se orgulhar Precisamos evitar fazer cera ou jogadas sujas Só precisamos jogar com objetividade É isso que eu quero É, pessoal, como eu falei Os nomes desses jogadores É, eu dei o nome desses jogadores E falei que queria esses jogadores Pelo menos alguns desses Mas a diretoria conseguiu trazer todos Todos É, eu falei que o Manchester é uma boa equipe É uma grande equipe Mas se bobear pode ficar sim Fora, é, da classificação pra UEFA Champions League E por isso eu trouxe esses jogadores, galera Porque eu sei que são jogadores habilidosos Jogadores novos E jogadores que podem sim Chamar a responsabilidade e falar Eu estou aqui Entenderam? Não vai ser fácil Minha primeira Master Liga na Europa É, depois daquele fracasso no Barcelona Como treinador E, cara É trabalhar É tocar a bola É ter um bom elenco em mãos Eu tenho um bom elenco E conversei com a diretoria Quais jogadores eu queria A diretoria trouxe todos São a peça que eu quero, cara Cada treinador forma o seu time A sua posição A sua escalação ideal E as suas estratégias A, B, C Cara, eu conversei muito E eu falei Eu quero esses jogadores Pra aqui, pra lá, pra cá Por causa disso Daquilo e dali É, precisa disso Se o Thiago for embora Se chegar outro técnico Outro técnico vai querer alguns jogadores Que o Thiago também Vai mandar uns embora Só mais Vamos embora Porque vai ser Um grande Um grande ano Uma grande temporada Umas Umas grandes temporadas Se vocês estiverem gostando Já gostou da ideia Deixa o seu like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo E, pessoal Não é só isso É... Se tiver correspondendo tudo Eu vou trazer outras temporadas É... O porquê Da diretoria ter falado De nós ser campeões Da Premier League É... O Manchester ficou em quinto Ou em sexto Se eu não me engano Na última competição Da Premier League É... E, cara Pra você ter noção Eles classificaram-nos aí Vamos dizer assim Como nós falamos Pré-libertadores Uma pré-Champions League Playoffers É... Então Nós vamos ter que passar Dessa fase E se passar Estamos na Champions League Mas o porquê Da diretoria Focar mais É... Em uma Em uma Premier League Cara O que Tem a ver É... Eles sabem Que a Champions League São... Os times estão milionários E está difícil ser campeão Então é melhor Primeiro ter um planejamento Fazer um bom futebol Na Primeira League Lógico Vamos fazer de tudo Pra ganhar a Champions League Mas sabe que é difícil Vai ter um PSG Vai ter um Real Madrid Times que estão Mais à frente Nossa Entendeu? Mas tudo pode mudar Pessoal Nós pode no meio da temporada Estar jogando o melhor futebol do mundo Estar jogando fácil Tocando lá 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 Cá Lá Pá Gol Mas é difícil Então por isso Que eles focam mais em um bom futebol Na Primeira League Como o próprio Pepe Guardiola O Monstro fala A primeira temporada É pra conhecer o elenco Mesmo quando a gente Traz as negociações As transferências Nós perdimos aquele jogador A primeira temporada Nós conhecemos o elenco Conhece como o time Está jogando Faz bons jogos Para na segunda temporada Começar a ganhar Títulos Mas se vir uma copa inglesa Se vir um título, bom tamanho É a obsessão do clube Voltar a ganhar títulos Não importa o tamanho dele Ok? Então essa é a pré-temporada Que pré-temporada Jogos contra o Arsenal A Juventus e o Real Madrid Ok? Seguidores O Manchester tem quase 9 milhões Sensacional no nosso Flamengo Lá tinha quase 1 milhão né É porque é um clube conhecido mundialmente E não só em seu país né Mas é isso pessoal Aí está aí a programação Principal de agosto Tá bom? O time, eu já arrumei O plano de jogo Esse é o time, essa é a formação Que vai entrar em campo Nos principais jogos Aí está a pré-temporada Começa em estádio Deltauro Cara, começa uma grande competição Para nós Acompanhar Sejam muito bem-vindos A uma pré-temporada E ainda de um grande clássico Entre Manchester United Contra o Arsenal Aí estão Tudo atualizado Tudo bonitinho Para você que é detalhista Cara Segue aí As numerações Eu coloquei tudo Muito bonitinho Então Vamos para o jogo Você Que gosta Dessa série Gosta de série Europeia Já que o Thiago Estava trazendo mais aqui Como foi com o Cebolinha Como foi com O poderoso Flamengo Agora vamos curtir Uma nova série do canal Thiago Gamer Tá bom? Uma série original E cara Como eu falei Olha aí O time do Arsenal Tentando sair jogando A travada Trava a marcação Tenta sair Foi bem Ózio Toque de bola bom É o início De uma pré-temporada Times ainda Sem entrosamento Cara Posse de bola Tá aí 87% Do Manchester 13% Do Arsenal Essa é a temporada Que eu quero É a temporada Que eu já estava Comentando com algumas pessoas Que eu quero Uma temporada Calma Uma temporada Que nós não Chega toda hora Querendo atacar É com pressa Pra fazer o gol Não Nós vamos tocar a bola E vamos achar O melhor momento Tá bom? Tá ok? É isso que eu quero Guamata toca ali Virou pra Bailinho Zagueirão Esse é Sancho Sancho Pra Guamata Guamata Acha no meio O tal do Pogba Pogba vira na esquerda Pro Zaha Olha o Zaha Na esquerda Chegou bem Vai meter cruzamento Rasteiro pro Guamata Guamata Começa parado Olha a chance boa Virou bem Zaha chegou Vai ter cruzamento Do Martial Vai botar na área Martínez Pega firme Pega firme O goleiro do Arsenal Começa o final Começa tudo Ali o Guamata Vai pra cima Vai cruzamento Vai cruzar na área Tira a defesa O jogo tá difícil Pogba vai virar na esquerda De novo pro Martial Conseguiu dominar Vai meter outro cruzamento A bola passou Socrates É uma pressão É uma pressão constante É uma pressão constante Do Manchester Era isso que eu queria Um jogo assim Com pressão Nossa O jogo inteiro Sem levar Muitas É Pressão E sem levar Nervosismo Levar ataque Levar susto É controlar o jogo Tocar lá Tocar cá Cansar o time Cruzar a bola na área Chutar É isso Pessoal Vai entrar o Fred No lugar do Martí Tá bom Vou colocar ele Como meia de ligação Pra colocar o time Mais dinâmico O time mais na frente E o Linguard No lugar do O Amata Só isso Duas substituições Eu não quero mudar O jeito de jogo Do O'Night Na partida de hoje Porque é mais uma Cara É um início de temporada É Se sair um empate Não vai Não vai Esse título Não vai deixar nós Nem mais rico E nem mais pobre Então O time já tá definido Não vamos vender ninguém Não vamos comprar ninguém Os jogadores que o Thiago queria A diretoria trouxe Antes de fechar com o Thiago Porque já estava palavrado O Thiago com o O'Night Então o Thiago Tem o time Do sonho dele Nas suas mãos Time dos sonhos Olha a chegada do Xhaka Vai tentar botar lá De falta Redê Redê Gol A parada é muito ruim Martial vai pra cima Olha a chegada do Ionight Vai meter bola lá na hora Olha a chegada de cabeça O Linguardo que entrou agora No lugar do Juan Mata Perdeu a bola Eu não vou desesperado Mas não gostaria de perder Agora já ficou tudo O Ionight ali Desesperador Lacazette Olha a pressão do Arsenal Tenta virar O jogo engrossou Um jogo que estava muito calmo O jogo mais trabalhado O Ozil De Gea De Gea De Gea É o que eu falei Pré-temporada é isso É só um treino Ozzy vai botar lá na área Olha o Xhaka Sócrates Tentou Olha a saída de jogo Saída boa de jogo Pro contra-ataque do Fred O jogador que entrou agora Fred São jogadores bons Olha a chegada do Fred Vai tentar virar Virou bem Olha a saída de jogo Saiu bem ali Cara Não deu Mais uma vez O time do Arsenal Para o time do United Vai vencer na partida Com um gol de falta Um gol improvável Derreta Tenta sair jogando Vira a De Gea Virou bem Olha a chegada Boa do Pogba Três minutos Já cresce Agora é hora Olha a chegada do Sancho Tenta levar Vai achar no campo Tira a Mustafi Martínez bota lá na frente Pessoal Sem chances De fazer muita coisa A primeira partida Na pré-temporada Foi com derrota Uma derrota Triste É amargo Pois nós Tentou E jogou Na minha opinião Melhor Vamos para o jogo Então pessoal Contra a Juventus Do Cristiano Ronaldo Bola rolando Bola valendo O Manchester Foi derrotado Na partida de estreia Mas lembrando Que é uma pré-temporada Não é jogo Não é jogo Válido Não é jogo Oficial Por isso Estou tão tranquilo E a Juventus Tenta A Juventus Tenta E agredir Já o Manchester Noco no início Trava ali O time do Manchester Tenta Tenta tirar Olha Chegar a bola Do Pogba Tentou levar a bola Chegou ali Olha aí O Cebolinha Número 12 Cebolinha Vamos Avante Cebola Jogando finalmente Na Premier League São reforços Que o Thiago pediu Reforços bons Que vai ajudar Muito o elenco Vai virar Na esquerda Tenta vir Bruno Fernandes Vai tocar Virou bem Pro Cebolinha Cebolinha Chegou Partiu Bateu Um tapa Fantástico Do goleiro Que ultrapassagem Gigante Do Everton Um gigante Deita Vim de novo Mas vem a Juventus Agora com o Mazuquit Olha Chegar a boa Passou Ganhou De Gea Pegou De Gea E depois O zagueiro Do United Tira bem A bola Sobrou pro Linguard Vai virar Na direita Olha Chegar a boa Do United Vem bom Com o Rashford Virou Na esquerda Vai passar Bem Pro Cebolinha Não Agora que vai ser Pro Cebolinha Bonuti Pessoal O jogo Engrossou O United Tá tentando subir Mas sem fazer Muitos toques Tá tentando ir rápido Não era esse o estilo Do jogo Que nós fez Na primeira partida Olha Já se Boa De Gea Pegou Vai sair Jogando Vai virar Na direita Virou Bem Bateu Atrás O jogador Que que é isso Tem que olhar Pra frente Camarada Sai da boa De jogo Olha a virada O Cebolinha Um início Fantástico Do Cebolinha O belo Toque pro Rashford Que ele Initeita Passada Não consegue Alexandro Sancho Olha a chegada Do Sancho O 7 vai meter Cruzamento Meteu o cruzamento Olha a chegada Do Rashford Sobrou pro Pogba Dá uma pancada Que mentira Uma defesa Do goleiro Na pancada Do Pogba Vai ter cruzamento O próprio Pogba vai meter O cruzamento Olha a chegada Boa Aquele Vai sobrar bem Vai sobrar bem Olha a chegada Boa Vai bater Não bateu bem Mas o que te passou Pro Cristiano Ronaldo Agora é mortal O papai não erra O papai não erra Cristiano Pro gol Da Juventus Cristiano 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 Ronaldo Na pressão Nossa Oferecida Não aguentou Aguentou Na verdade A Juve E num contra-ataque Imortal Cristiano Não erra Gol Olha a chegada Boa No toque Ali pro Rashford Tira Tira Alexandro Bruno Fernandes Tenta virar o toque Olha a chegada Do Pogba Olha o Linguard Virou com o Sancho A chegada É boa Sancho vai levar Essa bola Chegou pra tocar Pra trás A defesa A defesa Tirou Ai se vai tocar Vira mal Que dira Foi o cara Manzuquete Douglas Costa Marcos E o rolo do Adeu Cristiano Passou com o Manzuquete Vai sair do gol DGA Pro gol Da Juventus Manzuquete Tá lá dentro Uma bola De cavadinha Tá bom Tá bom Foi uma partida boa Não vou Cara O United Impressionou Fez uma grande partida É Não vou falar mal Do nosso time não O time é bom Precisa de técnica Precisa Tempo de trabalho Pra saber jogar Olha ali O Keline tocou Agora é pra diminuir E o gol de honra E o primeiro gol Da temporada É dele Bruno Fernandes Gol Bruno Fernandes Gol de United Diminui Diminui o placar No toque Do Rashford Não foi Pominha E o Bruno Fernandes Bate pro gol Sem chances Ao goleiro Pessoal Pessoal Então a pré-temporada Vai ficando nisso Tá bom Tem a rodada 3 Mas como a gente Não pode mais ser campeões Eu vou pular essa rodada Tá Mas eu já peguei bem o time Já sei aí O início Como nós podemos fazer Os começos de jogos Nunca é mais Mais Nunca é tão difícil Assim Vai ser partidas Mais tranquilas Na 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 primeira Ligue Contra o São Hampton E outros clubes Vencemos essa partida Aí E cara Eu conto com a ajuda De vocês Conto com a ajuda Do like Com o compartilhamento Desse vídeo Se inscrevendo no canal Se ainda não for inscrito Pessoal Vamos ter Uma bela temporada Pela frente Mas só vai ser bela Se nós demonstrar Já no início E esse início É a pré-temporada Capítulo 2 Vamos ver Rever o que aconteceu É uma pena Que o Sancho não tenha Conseguido demonstrar Seu talento em campo Pelo menos Ele foi humilde E demitiu Que ainda tem que melhorar Tem sim O time inteiro Tem que melhorar E Cara Primeira Ligue A competição mais importante Da temporada É Tiago Calma aí Tiago No seu primeiro ano No comando do Manchester United Montou um time equilibrado Com o DG Comandando a defesa Apesar da força geral Do time Ser suficiente Para brigar pelo título Muitos esperam Uma disputa acirrada Com a presença De seis clubes Aptos Para a conquista Mas primeiro pessoal Temos que focar Na Champions Se vamos Ou não vamos Passar Para a fase de grupos Beleza? Valeu Um forte abraço Estamos juntos nessa Valeu Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Unite Conto com vocês No próximo episódio Foi Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON